Fala galera, beleza? Hoje vamos mostrar quanto ganha o canal Bianquinha no YouTube. Este pedido foi feito pelos nossos seguidores, então se você quer saber quanto ganha um outro YouTuber, siga o nosso canal, ative o sininho e comente com o nome do canal que nós vamos fazer as análises para você, tá bom? Então vamos analisar este canal que somos particularmente fãs, primeiramente vamos mostrar como anda a performance e o crescimento. O canal Bianquinha existe há aproximadamente 2 anos e 7 meses e foi criado em novembro de 2017. Publica vídeos principalmente na categoria entretenimento e possuem 231 vídeos enviados. O canal possui um total de 2.920.000 assinantes, ganha em média 5.600 novos assinantes por dia, e no último mês conseguiu mais de 170.000 novos inscritos. Agora vamos falar um pouco sobre as visualizações, métrica que está diretamente relacionada aos ganhos do canal. Ele atingiu a marca de mais de 593 milhões visualizações totais. Está recebendo em média 1.700.000 views por dia, e aproximadamente 53 milhões visualizações por mês. Uma vez apresentados estes dados, podemos ir finalmente para o assunto que mais interessa. Mas afinal, quanto ganha o canal Bianquinha? Lembrando que esta renda é gerada apenas através dos anúncios veiculados durante a reprodução dos vídeos. O canal Bianquinha fatura entre US$ 13.400 e US$ 214.300 por mês. Claro que esta receita pode variar de acordo com inúmeros fatores, mas faremos a conversão para reais pegando a menor estimativa para sermos conservadores. A cotação do dólar hoje está em 5,33. Então, o canal Bianquinha ganha por baixo R$ 71.000 por mês. É muito dinheiro não é mesmo? Se projetarmos este valor para um ano a partir de agora, o canal deverá faturar algo em torno de R$ 850.000 nos próximos 12 meses. Adoramos o canal Bianquinha e achamos os valores bem condizentes. E você o que achou? Diga para a gente comentando abaixo. Agora se a sua curiosidade te mata e você quer saber quanto ganha um outro youtuber, se inscreve no nosso canal, ative o sininho, e deixe o seu comentário abaixo que faremos esta análise detalhada para você também. E por hoje é só. Nossa! Tchau.